O Barcelona O Barcelona vem para esta partida precisando reverter um resultado negativo do primeiro jogo. Não vai ser moleza, mas ainda não tem nada decidido. É para isso que tem dois jogos. Ir e volta e os jogadores parecem estar com muita disposição para tentar essa virada. Ambos os lados vão ter que lidar com uma carga gigante de ansiedade. Principalmente o lado que está em desvantagem. Pode apostar que o técnico já pensou em algum plano para sair desta situação. E a gente vai ver qual é a atitude desse time logo nos primeiros minutos de jogo. E o Campino, mais uma vez, todo decorado em azul e grenar. Ou se você preferir o catalão, em blaugrana. Não sei o que está passando pela cabeça dos jogadores agora, mas para quem está na desvantagem, é questão de ir para cima ou morrer na praia. É fundamental o jogador saber que está em desvantagem. Bom, para buscar mais do que esse ponto, tem que ter a cabeça no lugar, os pés e a cabeça, o coração também, o fígado, o tornozelo, a via cava inferior. Enfim, tem que ter muita frieza. Não pode ser uma geladeira, mas frieza para saber o momento certo de tocar essa bola do partido para o jogo. Chegou! Ele consegue afastar a bola na hora certa. Casemiro. Ramos. A metida de bola pela direita. Partiu para frente, pela ponta direita. Modric. Vai tentar a batida. Vem a batida. A metida de bola para frente. E o time perde a bola ao ataque. Tentou o passe. A defesa conseguiu afastar. Desarmou o adversário e saiu com ela. Messi. Bola enfiada pelo meio da defesa. Meteu um bico nela. Lá para frente. Modric. Isco. Isco. Meteu a bola para frente. Modric. Isco. Casemiro. Avançou em direção à área. Belo drible. Enganou a marcação. São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais para passar essa bola. Estragou tudo. Casemiro. Casemiro. Jogou a bola lá para frente. Modric. Casemiro. recebe o Bezema. Recebe o Bale. Nenhum gol ainda. Que beleza. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. E está armado contra-ataque. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Marcelo. Chutão para frente. Recebe o Bezema. Apetite. Recebe Griezmann. Agora com Dembélé. Abriu o jogo lá na direita. Modric. Casemiro. Modric. Recebe o Bezema. Bola enfiada entre a marcação. Jogou para o lado e ainda estava a mirada. E foi jovem na casa. Dembélé. Vem o passe. Essa. Messi. Exagerou ali. Tem que fazer as coisas mais simples. O goleiro foi bem. E assim, golaço de cobertura. Ramos. Que joguinho. Olha só. Solou lento, hein? Partiram da defesa para o ataque. A metida de Griezmann. Mandou mal. Contra-atacar não é crime, não. É uma bela estratégia. A mágica é de você ter habilidade e rapidez para fazer a jogada. Éder Militão. Éder Militão. Agora é com o meio. Olha o cruzamento. Tirou dali e acabou com a pressão. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Vidal. Vidal. E o juiz aponta o centro de campo. Termina o primeiro tempo. Eles tinham 90 minutos para fazer a diferença da derrota do primeiro jogo. E agora são só 45. Vão ter que jogar o que não jogaram ainda. Por enquanto, ninguém conseguiu chegar ao gol. 0 a 0. A bola já está rolando mais uma vez. E a bola rola novamente com 0 a 0. De Belen. Grande defesa do goleiro. Ele mandou bem para o gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Chegou bem. Recuperou a bola. Nelson Seneiro. Fez o lançamento para frente. Agora é a vez de Dembélé. Ele mandou a bola para frente. E eles ligaram o contra-ataque. Opa! Que presente para o adversário. Casemiro. Raza. Benzema. O time conseguiu o contra-ataque. Eles já recuperaram a bola de novo. Conseguiu tirar a bola dali. Jogou na frente para ver o que dá. Recebe Messi. Bola abatida. Seria maravilhoso. O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa. Ele teve uma bela bola enfiada. Metida de bola ali para o companheiro. Estava bem ali. Tomou a bola. Tentou o passe. Vem a batida. Gol! Essa aí até eu, hein, que não jogo nada, fazia esse gol. Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Não é que não. Não é que 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 não é Temos alterações aqui e dos dois lados, hein? O Madrid saiu na frente. O time mostrou capacidade de conseguir o gol, a questão é saber se agora é a hora de tirar esse time de campo. Tem que saber administrar o jogo, mas não ficar atrás, não. Olha o gol! O jogo tá ficando legal, será que vai ter mais gol? E aí, Manoel, o que você achou do gol, hein? Olha, os caras têm uma maturidade de adolescente pra deixar o cara lindo, lindo dentro da área. Pediram pra tomar outro gol. O técnico pênis trem. O jogador Marro entrou, já fez o gol. Essa é pra consagrar o jogador e o treinador que nos falou. Já de primeira já faz o gol. A desvantagem agora é só de um golzinho. É um gol que muda o jogo e o astral da partida. O momento é deles agora. Piquet. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Piquet. Jogou a bola lá pra frente. Cross. Modric. Casemiro. Modric. Abriu ali pela direita. Preparou. Buscou o companheiro pelo alto. E se a bola tivesse passado, isso aí é uma grande chance. Mas a tentativa era boa, né? O passo é que foi errado pelo meio. Carvajal. Chegou na marcação e recuperou a bola. Casa. Casa. Agora é com o Messi. Messi. Vai mandar a bola direto para o ataque. Varane. Meteu a bola pra frente. Modric. Modric. Lançou pra frente. Chutou. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Messi. Pulhou e cortou essa bola. Meteu um bico nela. Lá pra frente. Hazard. Vem com tudo pelo lado esquerdo. Gol. 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 Chutão pra frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. Olha aí, uma grande chance agora. Olha a batida. Gol. Pode ser o gol da vitória. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. Agora sim. Parece tudo sob controle. Olha, parece que tudo acabou. Mas eu vou tentar a batida. Defendeu bem o goleiro. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Cumprido demais. Mas pra quem será que ele passou essa bola? Carvajal. Vai tentar entrar na área. Mudou pra baixo. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Fim de partida. O time não conseguiu o resultado que poderia dar a vitória no confronto. O empate aqui acabou não servindo de nada. Estamos chegando no final da transmissão. Você tem algum comentário final sobre o confronto, Mauro? Foram dois resultados difíceis de engolir, né, Milton? Fato é que o time nunca conseguiu ser superior mesmo ao adversário. Eles vão precisar fazer uma autocrítica pra descobrir o que deu errado e o que pode ser melhorado. Eu acho que incapacidade eles não têm. Eles podem fazer mais do que isso. O negócio talvez seja repensar o esquema, de repente mudar um e outro jogador, treinar mais forte pra ter mais sorte nos próximos confrontos. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Vamos comer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.